Música Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, como eu havia anunciado nesse terceiro bloco, a gente vai conversar sobre saúde num aspecto bem pontual. Vamos falar como que o Pilates pode ser um instrumento que ou amenize, ou resolva, ou pelo menos amenize os problemas das dores crônicas. Quem vem conversar conosco sobre isso, vem dar uma explicação breve a respeito desse assunto, é aqui, à minha direita, Kedma Amaral, especialista em dermatofuncional e instrutora de Pilates. A Lucy Leide Matheus, que está aqui à minha esquerda, especialista em ortopedia. E, mais adiante, ali, à minha frente, Inaê Cavalcante, especialista em neurofuncional. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês todas aqui. De forma muito breve, Kedma, o que é dor crônica? O que é isso, do ponto de vista conceitual? Então, dor crônica é uma dor que permite, que persiste, desculpa, por mais de 30 dias. Isso é considerada dor crônica. Mas ela persiste durante todo esse período? Isso é considerado dor crônica. Exatamente. Se for um dia assim com dor, dois não, isso também é considerado dor crônica? Quando tem um intercalo, assim, dias, não. Não, só quando der, quando der, completar 30 dias, aí é considerada dor crônica. Quando você tem uma dor assim, por alguns dias, né, uma dor aguda, dor aguda. Não é crônica? Não é crônica. Bom, Inaê, como é que o Pilates pode ajudar, se não a resolver, pelo menos amenizar dor crônica? E aí eu já coloco um outro asteriscozinho na pergunta, que inclusive a Lucy Leide pode até ajudar também na sequência. Fibromialgia, que é um problema que tem crescido muito, ou pelo menos tornado mais popular. Como é que o Pilates pode servir para amenizar a dor crônica e especificamente a questão da fibromialgia? O Pilates, ele é um exercício físico. Então, como todo exercício físico, ele vai diminuir esse quadro álgico, ele vai aumentar esse limiar de dor. Porque existem pesquisas que mostram que quando a gente faz exercício físico, esse limiar de dor vai aumentar. Ou seja, vai ficar mais difícil para que a gente sinta dor. Limear é aquele mínimo. Aquele mínimo. Isso, aquele mínimo. E quando a gente fala de fibromialgia, a gente fala de uma questão tanto física, funcional, quanto de uma questão psicológica. Então, esses pacientes que têm essa condição, a gente tem que colocá-los cada vez mais ativos. Porque eles é que precisam ainda mais de exercício físico. Tanto por causa desse limiar de dor, quanto dessa situação psicológica. Quer dizer, então, que a pessoa que tem fibromialgia, se ela não se conscientizar, tem que fazer exercício físico, está lascada. Ela vai sentir dor constantemente. O nosso problema hoje em dia também é a questão dos médicos. Alguns médicos, não todos, que acabam indicando o repouso para pessoas com dor crônica. E isso não é legal. É um veneno. É um veneno. É um veneno. Toda a cura para o nosso corpo é o exercício, é o movimento. Então, nada de repouso, gente. Pelo amor de Deus. Agora, aí é que nós temos um perigo, não é? Porque na medida em que nós valorizamos, damos importância à atividade física, aí nós temos um problema porque muita gente faz atividade física de qualquer jeito. Aí lascou. Isso. Então, quando a gente fala também em fazer o pilates, tem que ser com o profissional adequado. E sempre ali, constante, acompanhando o paciente. Porque pilates também não é fazer pilates de qualquer jeito. Não é chegar lá e ficar empurrando a mesa, puxando um elástico. Não, gente. Tem que ter acompanhamento. Não adianta ser aquele pilates com aquela sala lotada, onde o fisioterapeuta não consegue acompanhar paciente por paciente, porque temos o pilates mais convencional e também tem o terapêutico. Bom, e aí, Kedman, eu preciso perguntar o seguinte. Tudo bem. Eu resolvi fazer pilates. O que eu tenho que observar quando eu chego no local da prática, que aquele é um local que a pessoa é certificada, que está ali com autoridade para dar aquele tipo de serviço? Gostei da sua pergunta. Boa pergunta. Olha, isso é muito importante. No nosso espaço, nós trabalhamos com consulta. Nós consultamos antes. Porque não é só chegar em uma sala de pilates e colocar o aluno de qualquer jeito, sem saber qual a patologia que ele tem, se ele tem uma doença no joelho, se ele tem uma doença na coluna. Então, isso é muito importante. Fazer a anamnese do paciente. A anamnese é um histórico do paciente. Para ver o que aquele paciente pode fazer, dentro da limitação de cada um. Bom, e qual é o cenário para a atuação? Vocês falaram a respeito, conversaram com a nossa produção, vocês destacaram a questão da coluna, dor na coluna. Como é que é isso? A pessoa que tem dor na coluna, que a coluna já não pode nem triscar. Como é que o camarada ainda assim vai se enxerir e fazer pilates? Que é uma coisa que você, vulgarmente olhando assim, você fala, meu Deus do céu, o cabelo fica ali todo esticado. Dá medo. É o seguinte, quando a gente... É muito comum dentro da nossa população brasileira, a gente ter muito problema de coluna e de joelho, pelo estilo de vida que as pessoas têm. Então, isso ficou muito caracterizado também. Quando a minha coluna dói, quando o meu joelho dói, eu tenho que proteger, eu tenho que me proteger. Só que quando a gente faz exercício, tanto de fortalecimento, de alongamento, de mobilidade, a gente casa tudo para proteger essa coluna, para aumentar esse limiar de dor. E quando a gente protege ela com fortalecimento, com alongamento, com tudo que eu já citei, a gente traz qualidade de vida para a coluna, para a pessoa, para a família, para tudo. Para o trabalho, para tudo. Quais os principais pecados que nós cometemos em relação a comportamento, em relação a coluna, por exemplo, especificamente? O que você destacaria? São coisas simples que a gente... Por exemplo, cruzar a perna desse jeito que eu estou cruzando. Isso não deve fazer muito bem para a minha coluna, não. Dependendo do tempo que você fique nessa posição, sim. Porque em movimentos repetitivos, as formas que as pessoas se abaixam para pegar algo, a postura que normalmente as pessoas andam, olhando para o chão, celular, tudo isso com uma sequência, criando sequência e ficando... Sempre fazendo aquilo, você vai ter dores na coluna. E isso tudo é questão de postura. Postura, tem que fazer alongamento. Até mesmo você, quando está aqui, passa muito tempo aqui, é questão de uma hora o programa, né? Então, esse tempo todo sentado, tem sempre que levantar um pouquinho, tem que esticar, entendeu? Não pode ter sempre, manter essa postura, essa posição. Uma pessoa de baixa renda que está nos assistindo, pessoa pobre, não tem muita condição de pagar uma consulta de pilates. O que ela pode aplicar alguns conceitos, assim, que vocês falariam, para que ela, pelo menos, preservasse um pouco mais a saúde dela? Como uma das maiores causas da dor é o sedentarismo, ela tem mesmo que sair do sedentarismo, né? Sedentarismo é comer menos gordura, fazer um pouco mais de atividade física? Sedentarismo é não fazer atividade física. Você é considerado sedentário se você não fazer exercício. Então, claro que tem que partir de dentro para fora. Eu tenho que me alimentar bem, para ter hábitos saudáveis, para ter uma boa saúde. Primeiro lugar, alimentação, depois vem exercício. E aí, a pessoa de casa tem que sair da... E tem como fazer muitos exercícios em casa, né? Até na cadeira, tem como você fazer um exercício de braço, você deita, tem como fazer um abdominal, né? E isso é claro que cada um, como você citou a questão dos exercícios, hoje se fala muito em alguns exercícios pesados, que é ruim para a coluna, acaba com a coluna, acaba com o joelho, como crossfit, né? É um exercício... Que não é para qualquer um. Exatamente. Não é para qualquer um. E aí, você tem que ver qual é o seu limite. Está fazendo exercício, está sentindo dor, está errado. Então, vamos deixar só uma dica, que o nosso tempo já acabou, quando aparece essa bandeirinha aqui na televisão, já era. Se não tem dinheiro, pelo menos uma volta no quarteirão andando. Pelo menos isso, aí todo dia... Só uma coisa. Caminhada. Hoje, praticamente, uma boa parte dos bairros na cidade a gente tem a academia popular. Então, aqui dali é que eu chamo do pilates público. Sim. Porque ele vai usar o peso da pessoa e o corpo dela para estar fazendo exercício. Sem sobrecarregar, né? Sem sobrecarregar. E tem vários... São vários tipos de aparelhos nessas academias públicas. Eles podem aproveitar bastante. Bom, gente, eu já estou levando o carão aqui. Eu queria agradecer... Obrigada. Carão, por causa do tempo. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Nós agradecemos. Deixar o espaço aberto. Lembrando a você de casa que esse terceiro bloco do Gazeta Entrevista é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Obrigado a você. Nós nos encontramos semana que vem com mais edições do Gazeta Entrevista. Podemos ficar aqui apenas... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto